Você conhece a máquina de overlock, certo? Interlock, ponto conjugado. Você sabe qual é a diferença entre esses tipos de overlock e qual a aplicação de cada uma delas? Fique comigo até o final desse vídeo que vamos mostrar as diferenças e algumas curiosidades sobre essas máquinas. Olha isso! Quando falamos em tipos de pontos de máquinas, devemos considerar que existe uma padronização internacional que determina quais são e como são esses pontos. A ISO 4915, de 1991, é usada como referência neste caso. Os pontos são divididos em seis classes. Classe 100, com costuras de ponto corrente de um fio. Classe 200, ponto à mão, que podem ser costurados à mão. Classe 300, que são as máquinas de ponto fixo. Máquinas retas, máquinas zigue-zague, por exemplo. Classe 400, ponto corrente multifios. Classe 500, pontos de overlock. Classe 600, pontos cobertura. Posto isto, vamos a algumas curiosidades. As máquinas normalmente são classificadas por tipo de ponto e estrutura, mas é comum o mercado acabar batizando ou apelidando as máquinas conforme o seu principal uso. Muitas vezes esses apelidos são regionais. Um exemplo clássico de metonímia... O exemplo clássico de metonímia, nas máquinas de costura, é a galoneira ou colarete. Hoje, é padrão no Brasil chamar as máquinas com ponto ou cobertura, classe 600, seja de base plana, aberta, fechada ou cilíndrica, de galoneira ou em algumas regiões de colarete. Galoneira, porque essas máquinas aplicam viés ou galão. E colarete, porque aplicam golas. E se eu te disser que no mundo inteiro essas máquinas são chamadas, em inglês, de interlock? Isso mesmo, no mundo todo, chamam as máquinas interlock as máquinas que aqui chamamos de galoneira. E a nossa interlock, como é chamada? Lá fora, todas as máquinas da classe 500, ou com combinações de classes onde tenha a classe 500, são chamadas de overlock, diferenciando entre elas a quantidade de fios ou linhas e agulhas. Assim, vamos detalhar como é o tipo de ponto de cada uma dessas máquinas de overlock. A máquina que normalmente chamamos de overlock, é um overlock de uma agulha e três fios. O ponto dela é classe 500, é o ponto 504, que é de um fio ou linha na agulha e dois fios nos loopers. Essa máquina é a mais utilizada para chuleado em roupa social, para costura de malhas em geral e tantos outros trabalhos. A máquina conhecida como ponto conjugável ou ponto cadeia, é um overlock de duas agulhas e quatro fios, ponto 514. Ela é utilizada para fechamento de malhas em geral, aplicação de elástico e etc. É escolhida, sobretudo, para quem tem produtos de maior qualidade, para exportação ou que requer maior segurança no fechamento da peça. Essa segurança é dada pela costura da segunda agulha. Notem que existe uma costura internamente sobre o chuleado. Internamente. Seria por isso que chamam de interlock? Não. Essa é a que chamamos de ponto conjugado. A máquina que chamamos de interlock, é a máquina de duas agulhas e cinco fios, que tem a combinação de dois pontos de costura diferentes, o 504, pro chuleado, e o 401, que é um ponto corrente de dois fios. Muito utilizada para costuras mais pesadas, como fechamento de lateral ou entre pernas e calça de quiso ou sarja, por exemplo. Por ter essas duas costuras simultâneas, ela tem esse aspecto de que o trabalho foi feito em duas máquinas. Duas máquinas juntas? Seria isso o ponto conjugado? Não. Essas três máquinas apresentadas como overlock, ponto conjugado e interlock, são as mais comuns nesse segmento. E todos no mercado vão identificá-las dessa forma. Mas existem outros pontos e outras combinações possíveis, como por exemplo, a máquina de seis fios com ponto 514 e 401. Seria uma espécie de interlock de ponto conjugado. Se você tem necessidade de melhorar a qualidade e segurança das suas costuras, não sabia da existência de tantas combinações de pontos, ou não sabe ao certo qual é o mais indicado para o seu produto, entre em contato conosco, através dos nossos canais de atendimento ou através dos nossos representantes autorizados. Temos uma enorme gama de produtos e vamos indicar qual ou que melhor irá atendê-lo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e compartilhe. Caso tenha alguma crítica ou sugestão, deixe seu comentário na descrição do vídeo. Temos o prazer de responder um a um. Caso não seja inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Todas as semanas temos vídeos com dicas, curiosidades e lançamentos de novos produtos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.